Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos pra vocês. E olha as informações. Renato Gaúcho a um passo do Santos e detalhes da negociação para substituir Carilli são revelados. Treinador brasileiro está de saída do Grêmio e ganha força para assinar com o Peixão. E mais, diretoria confirma a rescisão, treino é marcado por novidade e imagens exclusivas são reveladas. São as últimas notícias do Santos pra vocês. Mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Novo comandante para 2025. É, meus amigos, não é segredo pra ninguém que o Santos contratará um novo treinador para o próximo ano. Fábio Carilli não permanecerá e isso já é de conhecimento de todos, até do próprio técnico. O trabalho atual é muito mais que decepcionante. Haja vista a diferença econômica que o Peixão tem perante aí os seus adversários na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas todo jogo santista é aquilo, né? Um Deus nos acuda e nada parece indicar que será diferente até o fim do ano. Para 2025, o alvinegro praiano pensou primeiro no técnico Jorge Sampaoli e chegou a ter algumas reuniões, até satisfatórias, nas últimas semanas. Mas o técnico tem outras ofertas e isso pode atrapalhar o projeto santista. Nome de brasileiro ganha força. Assim, Renato Gaúcho começa a ganhar força na Vila Belmiro. Ao que tudo indica, Renato Gaúcho ou Renato Portaluppi não permanecerá no Grêmio após o término do Campeonato Brasileiro e deverá estar livre no mercado da bola. Renato não descarta nenhuma proposta, nenhuma opção e irá ouvir propostas dos interessados. O nome do comandante é colocado como uma grande alternativa no Peixe, já que ele conhece o futebol brasileiro e a Série A do campeonato. E é uma linha um pouco diferente de Sampaoli. O argentino é um cara difícil de se conviver no dia a dia e a relação sempre fica desgastada com o tempo. Com o Renato já é o contrário. Ele gosta de ter o grupo nas mãos e os jogadores jogam por ele para fechar com um novo clube, caso realmente não permaneça no Grêmio. O treinador quer continuar recebendo seu salário atual, que gira em torno de R$ 1,5 milhão por mês. Mais informações do Santos chegando para você. Olha aqui, a diretoria confirma a rescisão. Treino é marcado por novidade e imagens exclusivas são reveladas. Está aí as últimas notícias do Santos para vocês. Nas últimas horas, o foco das notícias sobre o Santos se concentra nos bastidores do clube, com destaques como o treino marcado por novidades e imagens exclusivas sendo reveladas. As imagens exclusivas são reveladas. Um assalto a um condomínio de luxo no litoral de São Paulo, envolvendo o goleiro do Santos João Paulo, chocou a comunidade local e levantou preocupações sobre segurança. Claro que essa notícia é de dois dias atrás. E aí as imagens foram divulgadas pela Globo, mostraram como o crime ocorreu na manhã de 1º de outubro, quando quatro assaltantes invadiram o prédio. Um dos criminosos rendeu uma funcionária e uma moradora usando o elevador de serviço. E outros moradores também foram feitos tipo reféns. João Paulo estava presente no local, mas, por sorte, não foi capturado pelos criminosos. A ação durou mais de quatro horas, até que a polícia militar conseguiu intervir e libertar as vítimas. O porteiro Rafael Machado de Luna, que admitiu ter colaborado com os assaltantes, alegando ter sido ameaçado, foi preso e se tornou uma peça-chave nas investigações. Durante a operação, um dos criminosos, Enzo Cícero, tentou escapar e acabou sendo baleado ao perceber a aproximação da polícia. No final, todos os reféns foram liberados, felizmente, sem ferimentos graves, e a segurança no edifício foi restabelecida após a prisão dos envolvidos. Tudo certo, portanto. As investigações, inclusive, sugerem que uma das motivações para o crime seria a presença de armas legalizadas pertencentes ao casal João Paulo e sua esposa, a Juliane Costa, que é policial militar. O incidente provocou aí uma reflexão sobre a segurança nos condomínios de alto padrão, evidenciando aí que até mesmo espaços considerados seguros podem ser, claro, vulneráveis. João Paulo e sua esposa tranquilizaram os fãs pelas redes sociais, afirmando que estão bem, mas o episódio aí deixou uma mensagem clara sobre os riscos da violência urbana que não escolhe alvos, não escolhe alvos específicos. Outra notícia, treino é marcado por novidade. Os torcedores do Santos estão otimistas para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, com o clube reforçando sua equipe para o próximo confronto, que é contra o Ceará. A volta de jogadores importantes, especialmente o volante Tomás Sincon, que se reapresentou após atuar pela seleção venezuelana, isso nas eliminatórias, é uma das grandes expectativas para a partida. Rincon, que foi titular contra a Argentina, retorna ao Peixe aí, trazendo experiência e também trazendo qualidade, algo que a equipe precisa para se recuperar após a derrota para a Chapecoense na última rodada. Derrota com falhas do goleiro novamente, né? O jogo contra o Ceará, que acontecerá na terça-feira, na Vila Belmiro, é visto como crucial para as pretensões do Santos na Série B, né? Portanto, amanhã o jogo, o técnico Fábio Carilli ganhou reforços, não só com o retorno de Rincon, mas também com os jogadores Gil, Escobar e Diego Pituca, que estavam suspensos e agora estão à disposição. A expectativa é de que esses retornos ajudem a fortalecer o time, aumentando suas chances de conquistar pontos importantes para se manter aí na luta por um retorno à Série A. E é contra o Ceará, é dentro de casa, mas o Ceará vem num bom momento. Com o elenco mais completo, Carilli deve optar por uma formação que promete trazer solidez e novas opções ao ataque. A provável escalação inclui Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Luan Pérez e Escobar, João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano, Otero ou William Bigode, Guilherme e Wendel Silva. E com essa configuração, a equipe busca aí uma motivação extra para recuperar a confiança e também o desempenho, visando dar aí um novo impulso na competição e corresponder às expectativas da torcida que anda cabreiro. Diretoria confirma rescisão, o goleiro Paulo Mazotti está de volta ao Santos após um período de empréstimo ao São Caetano para disputar a Copa Paulista. Durante sua passagem pelo time de São Caetano do Sul, Mazotti não chegou a ser utilizado e, com seu retorno, foi reintegrado ao Grupo B, o Grupo B do Santos, fazendo parte aí dos planos para o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Com contrato até dezembro, o jogador esteve afastado aí no início da temporada, mas continua sendo visto como uma promessa dentro do clube, onde passou aí por toda a formação, desde o Sub-11, natural de Ribeirão Pires, em São Paulo e nascido em 2000, Mazotti construiu a sua trajetória no alvinegro praiano, atuando pelas categorias de base e tendo destaque principalmente no Sub-20 e Sub-23. Convocado pelo preparador de goleiros Arzu, ele chegou aí a integrar o elenco profissional, mas ainda não estreou oficialmente pela equipe principal. A sua última participação em competições foi em 2021, quando atuou na Copa Paulista e no Brasileiro de Aspirantes. Em anos anteriores, o goleiro acumulou experiências na Copa São Paulo, Brasileiro Sub-20 e outros torneios aí de base, embora ainda não tenha conseguido se firmar como titular. Reconhecido por sua agilidade, por sua habilidade na leitura de jogo, Mazotti também se destaca pela boa saída de bola e liderança em campo, características aí apreciadas no futebol atual. A Comissão Técnica tem elogiado o seu comprometimento e dedicação nos treinos, criando aí uma expectativa de que o goleiro possa eventualmente conquistar o seu espaço no time principal. A volta ao Santos representa, portanto, uma nova oportunidade para Mazotti mostrar aí o seu potencial e quem sabe fazer a sua tão esperada estreia profissional. Até as informações do Peixão desta segunda-feira, né? Agradecendo demais a sua companhia e te convidando aí logo mais, tem a live do Kodama aqui no canal, Roberto Kodama e também no canal Eka Santos. A todos, muito obrigado, uma boa semana, uma semana abençoada a cada um de vocês. beijo no coração e fique com Deus.